Pessoal, o pior aconteceu! Ai, 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 eu não sei nem como dizer isso pra vocês! Eu fui jogar Roblox hoje tranquilamente, só que eu notei uma coisa terrível. Algo terrível está acontecendo no Roblox. Tem um cãozinho que está em perigo e prestes a cair na lava. Ih, eu não posso deixar isso acontecer, eu preciso resgatar esse cachorro. É sério, olha pra isso! Esse é o mapa O Chão é Lava. Só que tem um problema. Eu tava olhando aqui de boa, né? É o mapa onde o chão é lava, onde todos têm que escapar pra sobreviver. Só que passando essas lindas imagens, eu percebo o pior... Não, esse não é o pior! O que os astronautas do Among Us estão fazendo aí? Eu percebo essa coisa! Coitado desse pobre cachorro que está em defesa e vai cair na lava. Por isso, eu preciso resgatá-lo agora! Vamos salvar esse cachorro! Olha só pra onde eu estou, pessoal! Eu estou dentro do mapa, o chão é lava. E eu preciso sair em busca pra salvar o cachorrinho. Porque daqui 3 segundos, a lava vai começar a subir! Eu preciso resgatar! Cadê o pobre cachorro? Ah, não! A lava tá subindo! A lava está subindo! Eu tô ouvindo o latido do pobre cachorro! Cadê você? Gãozinho! Eu preciso salvar, não! Eu tô nadando na lava! Onde ele foi parar? Onde ele está? Nem eu tô conseguindo sobreviver! Como que eu vou salvar a vida do pobre cachorro? Não! Esse vai ser meu fim! Ah, eu preciso! Eu preciso! Nadar! Cachorrinho! Cachorro! Meu! Pera! Eu ju... Ah! O que é isso? O que aconteceu comigo? Eu virei um cachorro! O que? O que? O que é isso? Era pra eu salvar um cachorro! Não! Isso não tá certo! Cadê o pobre cachorrinho? Será que eu virei ele? Meu, o que aconteceu? Tem outro cachorro aqui! O que é? O que é? Não, eu não posso falar quem é você! Ele não vai entender! Pera! Eu acho que quem eu tô vendo aqui é... Davi! Davi, pode parar com essa imitação de cachorro, por favor? Você! Você não é um cachorro, Davi! Você é um cachorro de terno! Verdade! Eu não sou um cachorro! Eu sou um lobo! Não! A gente ainda foi eliminado da lava! Eu quero entender uma coisa aqui, Davi! Eu vim aqui, entrei nesse mapa pra resgatar um pobre cachorro que estava indefeso, preso em uma jaula! Só que até agora eu não achei ele! Eu, na verdade, achei um impostor de terno, que é você! E eu acabei virando um cachorro, Davi! Eu virei um cachorro, Davi! Beto, como que você pode me chamar de impostor? Retire as suas palavras da sua boca agora! Porque eu não sou um impostor! Pera, você é um cachorro de verdade agora, então! Quer dizer que você é... Eu não sou um impostor! Davi, o que é isso, meu? Que coisa horrorosa, Davi! Eu acho que você não anda muito bem, não! Precisa de ajuda! Eu queria entender o motivo de eu ter virado um cachorro também! Por que eu virei um cachorro? Ô, Beto, acho que é... É porque você é um cachorrão! Eu sei que não faz o menor sentido, mas... Na minha mente, ficou bom! Nossa! Fez muito sentido! Talvez seja algum desafio aqui, Davi! Que a gente precisa arriscar a nossa vida! Pera, 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 espera! Espera um pouco! Você não sabe o que você está fazendo! Se não, clicou no gostei e se inscreveu no canal! Ó, a cada like nesse vídeo e cada inscrição, o cachorrinho não vai cair na lava! Eu vou salvar sempre um cachorro a cada like! Então, clica no gostei e se inscreve! Se inscreve no canal do Betão do Pão! Tá inscrito? Muito bem! Agora vamos continuar! Olha só pra esse mapa! Davi, precisamos correr pra sobreviver! Só que tem uma coisa! Aqui tem uma área brilhando no mapa verde! O que é isso? Beto, acho que não é bom chegar perto dessa área, não! Ah, eu passei ali, achei que ia ser teleportado! Mas não aconteceu nada! A gente tem que subir logo em alguma parte! Aqui, eu vou subir nesse lugar! Não tem como subir! Eu tenho uma ideia, Davi! Vai, fica subindo cada um em cima da cabeça de um player até chegar no topo! Ah, vou subir nessa árvore aqui, Beto! Ó, ó, eu vou emprestar aqui eu como cachorro pra os outros subirem e aí alguém conseguir chegar no topo! Não tem como, Beto! Isso é impossível! Como é impossível, Davi? Eu consigo! Isso não é possível! A lava tá subindo! Vamos subir na árvore, Beto! Verdade, boa ideia! Vai, Davi! Alguém tem que subir! Alguém! Obrigado! Fica aí! O cãozinho vai sobreviver! E o Davi, infelizmente, vai partir! Sinto muito, Davi! Não! Calma, calma! Eu caí! Davi! Você tá pisando nos destroços! Eu dou a mão pra você, Davi! Me dê a mão! Nossa, eu tô preso! Oxê! Alguma pessoa traíra colocou uma armadilha! Davi, olha pra mim! Ela me derrubou! Isso não vai ficar assim! Quem mexe com o cão do Betão vai pagar! No próximo desafio eu quero ver! Olha agora, Davi! O chão é lava! Só que dessa vez a gente precisa urgentemente de algum lugar! Cadê você, Davi? Você tá bem, cara? Eu tô bem, Beto! Agora eu tô de fone! Vamos subir aqui, ó! No topo desse mercado! Eu acho que é uma boa ideia! Viu? Você imitar um cachorro direitinho, Davi! Eita! Alberto, você... Você faz a pior imitação de todas, cara! Ô, louco, Davi! Eu agora fiquei realmente um pouco triste! Não, não! Fala mais comigo, não! Não, não fala mais comigo, não! Vou ficar agora aqui! Você consegue ser pior que eu imitando um cachorro, Beto? Eu vou ficar aqui, ó! Socorro! Eu tô nadando na lava! Meu, como que vai dar pra sobreviver nesse lugar, Ufa? Ainda bem! Ai, eu não! Não! O que que tá acontecendo? Davi, a gente tem que se manter vivo! Não! Eu fui eliminado! Eu já não estou mais vivo! Agora é só... Só essa gente assistir aqui, vamos ver o pessoal sobrevivendo! Mas era impossível! Tinha que subir no topo do topo, olha o tanto que a lava subiu! Nossa, olha lá! A menina conseguiu sobreviver com pouquíssima vida! Esse foi muito difícil! Mas tem uma coisa que é muito interessante! Davi, aqui no mapa tem uma loja onde a gente pode comprar algumas coisas como itens especiais! Eu vi que tem uma poção, Davi! Que é a poção da vida! Parece mais uma poção do amor aqui, tem um coração! Mas é a poção que dá vida! Então se a gente estiver numa situação complicada, vale a pena usar! Beto, eu não sei porque eu morri, cara! É o que tá acontecendo! Davi, pera! Tem também um item ninja! Você já foi eliminado? Eu já fui! Eu comprei um item ninja! Deixa eu ver se isso aqui salva a minha vida! Ó, eu vou deixar a lava subir! E na hora, esse cão vai virar um cão ninja! Se prepara, Davi! Olha só pra mim! O que você tá fazendo? Não, só faz... Só faz um barulho de ninja! Não! Eu ainda tô vivo! Eu ainda estou vivo! Nossa! Eu achei que você era um cão ninja, Beto! Davi, infelizmente eu sou uma tartaruga mesmo, ninja! Eu não consegui me mover a tempo! Infelizmente não deu certo! E aí, Beto? Beleza? Onde você tá, cara? Pera aí, cadê você, Davi? Eu sou uma vaca de chapéu! Tá tudo bem aí, Davi? Você tem escovado os dentes ultimamente? O problema é que eu tô engolindo meu chapéu, você tá vendo isso, Beto? Eu sei que você não tem olhos, né? Mas eu gostei, gostei! Tem um estilo assim! Ô, Davi, agora é sério! Eu acho que eu vou comprar algum desses itens aqui! Eu tenho bastante itens! Só que é tudo inútil! Olha pra esse item aqui, Davi! Isso aqui por acaso salva a minha vida? Dá só uma olhada! Que isso? Um cachorro dançando! É! Eu sei! Essa aqui é a dança! Pra quem não deixou o gostei ainda e se inscreveu! Eu sei que você não clicou no gostei! Eu tô mandando a minha dança especial aqui, ó, Davi, ó! Dança da vitória, rapaz! Beto, você não sabe cantar a música! É assim, ó! Então, você pegou a música? Eu não entendi, foi nada, Davi! Eu sei que eu tenho alguns itens, pelo menos eu tenho também, Davi! Uma arma aqui pra me proteger da lava! Ah, socorro! Calma aí, eu tô preso! Cadê você? Ah, você tá preso na armadilha da menina, Davi! Eu acho que é seu fim! Acho que é seu fim! Vou mandar uma torta aí pra te ajudar! Eu tava preso no cipó, qual que pode? Olha pra isso, Davi! Eu posso mandar tortas voadoras! Opa! Pera aí! Eu acho que dessa vez não tem lugar que vai resistir! A lava tá subindo demais! Eu vou usar meu paraquedas pra chegar aí, Davi! Eu vou chegar aí! Sai, cipó! Eu tô preso! Davi, eu tô chegando aí, ó! Que isso, Beto? Você tá usando paraquedas! Que paraquedas louco, hein? Ah, cheguei! Aí, eu vim ajudar vocês! Eu vi que a situação aqui tá difícil! Olha pra lava! Subiu em toda parte! Beto! Calma aí! Beto, esse mundo é pequeno demais para nós dois! Como assim, Davi? Dá, Davi! Ah, Davi, eu tenho uma igual! Ah, Beto, essa arma aqui é falsa, ela é de brinquedo! Eu sei! Agora eu vou comprar uma poção de vida, Davi! Eu acho que vale a pena! É, o problema é que eu tô sem pontos! Não! Eu gastei meus pontos naquele ninja! Ah, não! Eu queria pegar aquele diamante! Eu não acredito! Tem um diamante no topo! O que será que ele faz? Deixa eu subir, pessoal! Ah! Como eu gosto dessas pessoas aqui! Vou deixar o cachorro partir na lava! É, Beto, acho que agora já era pra você! E olha só, eu tenho paraquedas também! Essas pessoas, Davi, não têm coração! Elas não têm coração, Davi! Elas deixaram o pobre cãozinho partir na lava! Não se faz isso com o pobre cãozinho! Eu já percebi o que eu preciso! Davi, eu não acredito que eu tenho que fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso! Aqui, existem diversos itens especiais que eu posso comprar pra me ajudar! E é isso que eu vou fazer! Nessa área tem bastante itens bons, realmente coisa boa! Só que eu vou comprar o item do Homem-Aranha! Nunca mais vou ser eliminado! Eu vou comprar a teia do Homem-Aranha! O que, Beto? A teia? Eu vou virar o cão-aranha! Davi! É melhor do que eu imaginava! É o braço direto! Eu já levo o braço do Homem-Aranha! Agora, deixa eu ver! Será que eu consigo? Tá fazendo um barulho! Será que vai funcionar? Pera, você pegou o braço do Homem-Aranha? Que isso, Beto? Ó, eu tô segurando agora aqui a teia! Olha só, quando eu pego, olha o barulho! Agora não fez! Mas faz um barulho! Eu acho que vai funcionar! Dá só uma olhada pra minha mão aqui de cachorro! Calma aí, eu tô olhando, vai! Olha pra minha pata, Davi! E agora, se prepare! Vai, teia! E tem horrível, Beto! Isso aí é mais falso que nota de 3 reais! Não, mas funciona muito bem, sem brincadeira! Eu tinha apontado o primeiro errado, mas olha pra isso, ó! Beto, eu acho que isso aí não é bom, não! Não, sério! Vale a pena demais! Basta eu apontar pro lugar certo e eu consigo! Uau! O que que me puxou? Acho que foi você que ia satar aí, Beto! Eu acho que foi, Davi! Foi porque eu mirei bem em você! Deixa eu ver se é possível tirar você daí, vai! Vou satar em você! Não, não, não! Não, mas peraí, o que que tá acontecendo, Davi? Eu acho que eu... Tá puxando todo mundo, a teia tá puxando geral aqui, velho! Eu prendi a teia no homem invisível, Davi! Socorro! Não, estou vivo! Nossa! Tá todo mundo caído! Ainda bem que eu tô aqui no topo! Ah, calma aí que agora eu vou dançar, então! Olha só a dança da vitória! Esse aqui é o cãozinho especial, Davi! Você vai ver que vale a pena, sim, essa teia! É boa demais! Eu acho que nunca mais vou ser eliminado aqui! A vida do cãozinho vai estar ação e salva! Nossa, Beto, mas essa teia aí é muito boa! Sério, eu vou comprar aqui a poção da vida! Ah, eu preciso de sobrevivências! Eu achei que era ponto! Eu preciso sobreviver 250 vezes! É coisa demais! Ô, Davi! Mas agora olha pra isso! Você perceba o que eu vou fazer! Presta atenção, ó! Viu isso, Davi? Calma aí, Beto, eu não vi! Eu joguei a teia no topo da bóbora! Que tinha... Ah, agora que eu percebi! Verdade! Esse que você tava aqui longe! Não! Tinha um diamante, Davi! Meio laranja no topo da bóbora e eu peguei de uma só vez! Esse é o melhor item de todos! Sério, aqui tem outros itens ótimos, mas realmente aquele é o melhor! E essa arma da gravidade? Não é possível, será que é melhor? Ô, Beto, o diamante ele dá o quê? O diamante eu não vi, mas eu acho que ele deve dar bastante pontos! Eu só peguei e fiquei feliz! Agora eu quero testar uma coisa! Davi, essa teia do Homem-Aranha, eu gastei Robux e consegui esse item ótimo! Só que aqui eu comprei um gancho da gravidade! Será que não é melhor? Olha, Beto, eu acho que é, hein? Porque aquela teia do Homem-Aranha também é mó bugada lá, sei lá! Não fala isso não, que ela funciona direitinho, ó! Não! A bóbora vai sumir! Viu só, Davi? Olha como a teia é boa! Eu posso me prender no telhado do mapa! Ô, louco, Beto, mas... Eu não tô acreditando! O que que aconteceu comigo? O que que é isso, Davi? Pera, o que que aconteceu com você? Eu sei que eu consegui burlar o grudeiro no telhado do mapa! Beto, você não vai acreditar! Se eu falasse, se eu contasse, ninguém acreditaria! Cadê você, Davi? Olha só! Davi! Sobe a escada que eu quero ver uma coisa! Cadê você? Beto, eu tô aqui na bolsa do canguru! Como assim? Ah, eu tô escalando uma parte aqui, Davi! Cheguei no topo da ponte! Vem logo, você tá bem? Como assim? O canguru tá me levando, Beto! Davi, deixa eu ver uma coisa... Você tá dentro de um canguru, Davi! Eu acho que confundiram esse cavalo com um canguru! Eu não sei, Beto! Eu sei que isso aqui tá... Tá muito estranho essa... Essa ponte vai cair, Beto! Essa ponte tá toda tremendo! Eu tô vendo! É por causa que a lava tá consumindo a parte de baixo! Mas o que que exatamente essa arma da gravidade será que faz? Eu acho que ela não deve ser muito boa, não, Beto! Mas e aí? O que que vai acontecer com a ponte? Ela vai ser destruída? Eu acho que ela vai começar a cair, ó! Já era! Quem não subiu há tempo! Davi, você é maluco! Pera! Eu também vou tentar, sendo horrorosa! Um canguru carregando um cavalo num paraquedas! Ó, vamos tentar testar essa arma, ó! Ah, eu mando um item! Pera aí, deixa eu ver como que é isso! Davi, você tem que ficar na minha frente pra eu testar! Vai, pode ir! Vamos lá, tá carregado! Com licença! Ah, eu preciso acertar! Isso! Ah! O que aconteceu comigo? Davi, você perde a gravidade! Pera aí, vem cá, vem cá, vem cá! Vamos tentar fazer isso! Fica aqui na minha frente! Cadê você, Beto? Aqui, Davi, ó! Atrás! Vai, atire em mim! Não! O Canguru! Você tirou... Você acabou com o Canguru, Beto! Não tá acreditando! Davi, olha pra... Eu arrevelei a farsa! Tirei a cabeça do cavalo! Pera aí, Beto, tira em mim de novo! Não é possível! Ah! Agora fui eu! Socorro! Adeus! Você vai ficar eliminado da lava! Eu tenho o poder do Homem-Aranha! Não! Socorro, calma aí! Eu não tô conseguindo... Não! O cãozinho partiu! O cãozinho partiu!